Oh Carol Teus olhos, sempre a cintilar, são duas estrelas, sempre a me guiar Eu não sei viver sem teu carinho, não me deixe amor Sou ave sem ninho, sem o teu calor Este imenso amor não tem mais fim, volte por favor Oh Carol, tem pena de mim Oh Carol, sem o teu amor, tudo é tristeza, tudo enfim é um horror Teus olhos, cara, sempre a cintilar, são duas estrelas, sempre a me guiar Eu não sei viver sem teu carinho, não me deixe amor Sou ave sem ninho, sem o teu calor Este imenso amor não tem mais fim, volte por favor Oh Carol, tem pena de mim Oh Carol, tem pena de mim Oh Carol, tem pena de mim Oh Carol, tem pena de mim